Um Dead Nightmare é uma DLC do Red Dead 1 Transformava o jogo em um jogo de zumbi, mano Começava um apocalipse zumbi no jogo E era basicamente isso E essa DLC, mano, o pessoal gostava muito dela Ela é uma DLC muito aclamada, tá ligado? E quando o Red Dead 2 lançou O pessoal falou, mano, um Dead Nightmare 2 Tem que ter Não tem como não ter, a DLC é muito boa Só que acabou que até hoje nunca teve essa DLC Eu nem sei se talvez eles tragam algum dia Mas eu acho que provavelmente não Então, tendo em vista isso O que a comunidade pensou? Vou fazer o meu Red Dead Nightmare Então esse cara criou um mod Que transforma o Red Dead 2 Num apocalipse zumbi O mod foi criado pelo Dick Hertz E pelo Ek Não sei se eu pronunciei certo Mas, mano, a gente vai dar uma olhada nesse mod aqui hoje Enfim, se inscreve no canal Deixa o like E bora pro jogo Mano, o menu já tá até diferente aqui Red Dead Redemption Undead Nightmare Pesadelo dos mortos-vivos Que pesadelo Esses mosquitos que tá me picando aqui Vai tomar no ar De cara a gente já percebe uma mudança Que é o quê? O mini mapa tá diferente ali, né, mano? O mapa não é assim O mapa, ele tá amarelo com vermelho Da cor do Undead E eu até pensei em jogar esse mod aqui com o John Por causa do... Primeiro jogo, né, mano? Eu falei, mano Deve ser da hora ver o Arthur matando zumbi, né? Nessa porra Tá, aproveitando que a gente tá um pouco perto aqui Eu quero ir pra Valentine Pra ver o que mudou lá em Valentine, né, mano? Tem um rapaz aqui Eu não sei se ele tá de boa Caralho, já tá um zumbizão Cura de uma puta Moleque, bora ver a cara do zumbi Olha, é um zumbizaço, mano A cara dele toda fudida Eita porra, tem mais zumbi aqui Caralho, olha o tanto, filho da puta Tem muito zumbi Vem embora, vem embora, bobão Vem embora, bobão Moleque, olha a porra do mapa Olha o tanto de zumbi que tem Pera aí Usando a Dead Eye aqui, ó Pium Tome Cara, tem muito Mano, vamos primeiro chegar em Valentine Caralho, mas era muito zumbi, mano Que porra é essa? Que paro, que porra era isso? Tem algum NPC de verdade aqui? Tem uma mulher aqui, ó Tem uma véia aqui Tem uns caras Ai, senhora, desculpa Porra Irmão, desculpa aí, viu? Caralho Ai Nananananana Moleque, vai tomar no cu, mano Sai, o Arthur Morgan, filho da puta Corre, caralho Ele não tá descolando, mano Ele não tá descolando de mim Mano Que paro, mano Vai tomar no cu todo mundo nessa porra Moleque, é muito zumbi Indo lá pra Valentine Acabou que eu meio que fudi com a cidade Porque tava todo mundo até de boa Cidade tava calma, parecia que nada tava acontecendo Todo mundo vivendo suas vidas E eu simplesmente, sem querer Atraí uma horda de zumbi pra dentro da cidade Desculpa aí, rapaziada de Valentine Deixa eu ir na lojinha de provisões aqui Rapidinho Caralho, os zumbis tão vindo, mano Preciso comprar comida, moço Comida rápido nessa porra Tô obrigado aí, rio doutor Aqui é o barulho dos caras lá fora e eu vou aqui, ó Calma aí, Arthur Moga, Arthur Moga já tá bebendo cachaça Mano, eu vou tentar sair abaixado pro zumbi não me ver Deixa eu ver se tá de boa Caralho, olha o tanto de gente morta, mano, que bizarro Deixa eu sair aqui Caralho Irmão, o que que tá acontecendo? Seu xerife, tudo bem? Howdy Howdy O cara todo fudido Rapaziada, tá tendo um apocalipse zumbi E vocês tão enforcando os caras? Mas se bem que isso é um ambiente bem apocalíptico, né, Ryan? Eita porra Caralho, mano, os zumbis vão atacar os caras Peraí, eu tenho que salvar Cuidado, doutor, nessa porra Tá de boa Tá de boa, tá de boa, doutor Tá de boa, tá de boa Passou, passou, passou Toca porra Vamos ali pro Emerald Ranch Que eu quero dar uma olhada Como é que tá ali Como é um rancho pequeno Mano, vamos ver se eles tão de boa Ou se eles tão tudo infestado de zumbi Rapaz Mas se eu fosse o senhor Eu não tava aqui, não Rapaziada, fudeu Tá escurecendo Esse acampamento é de quê? É do mod? Porra Taca porra, mano Caralho, que foda Moleque, o tio lotei insano Sai de perto Peraí, esse aqui tomou HS Senão tá morrendo Morre, praga Oxi Matamos Mano, olha o tanto de zumbi Que a gente matou Cadê os caras? Não, não, calma, calma Calma, mano Ah, o cara mirou em mim, velho Filha da puta Eu não queria ter te matado, mano Tá mais tenso do que parece Porque eu não sei quando Que eles podem começar a aparecer E eu não sei se pode aparecer Mais do que isso Uma zorda mais fodida Enfim, mano Vou embora Vou pra Emerald Ranch Peraí que eu tô coçando Minha perna Porque um mosquito arrombado Me picou Tá chegando aqui No Emerald Ranch Ai, desculpa, porco Porra, mas não tô vendo Nenhum NPC Aqui Senhor Me dê um gole d'água Senhor, por favor Que diabo você quer aqui? Rapaz Não se preocupa comigo, não Se preocupa com os caras Que tá vindo aqui Peraí Moleque, o zumbi tá vindo Dendo o pinto do boneco Ai, filha da puta Que susto Tá, enfim, bobão Bora seguir nossa jornada aqui E não pode parar A gente tem que curar o condado, mano Curar o Velho Oeste Da praga Depois de dar uma pesquisada Eu vi que lá em New Austin Que a coisa tava feia Que as cidades estavam tomadas Pelos zumbis Pra você que não sabe New Austin é aquela parte Lá embaixo do mapa Então o nosso próximo destino É Blackwater Vamos primeiro lá pra Blackwater Pra gente Ver como é que tá lá a situação Eu troquei a roupa também, ó Bora lá, bobão Bora matar o zumbi Eu devia ter comprado munição Mas enfim Mas vai assim mesmo A gente vai acessar aqui A área de New Austin Com o Arthur Eu usei um mod Pra desabilitar As recompensas aqui O Arthur não consegue Vim nessas áreas, né? Mas como eu disse Que eu quero jogar o O mod com o Arthur Então tive que usar esse mod Eita porra Caralho Era um zumbi Dirigindo uma charrete Fique parado Se se aproximar, leva Hum Chegamos aqui em Blackwater Será que a cidade tá de boa? Aparentemente tá, né? Eita porra Não, a cidade não tá de boa não Tá, a gente tem que defender Blackwater aqui Porque, né, mano Caralho Bem no pé do ouvido Eu matei um cidadão, eu acho Caralho Mano, essas cinemáticas São muito fodas, velho Tá, Blackwater tá toda destruída, mano Olha essa porra Eu só não posso ser derrubado Aqui do negócio Tá, eu vou descer do cavalo, mano Pera aí Cadê? Onde que tem mais? Onde que tem mais? Corre, moça Corre, moça Os caras vindo, moça Tome, na boca Que rapariga Ai, 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 ai Porceta Caralho, caralho, caralho Caralho Eles tão muito atrás de mim Pera aí, pera aí Cadê a dinamite? Foda-se Eles não são tão rápidos Ai, filha de uma Mano, eu tava na faca ali Matando um zumbi Parecendo cena de filme de ação Até que depois de matar os zumbis de Blackwater Agora a gente vai descer lá pra Armadillo Pra matar os zumbis de lá também Tá, agora vamos lá pra Armadillo Vamos ver como é que tá Armadillo lá, né, mano Já passamos pro Blackwater Moleque, olha isso aqui Se isso aqui não for cena de filme de terror Eu não sei o que que é, mano Olha o tanto de zumbi Uma cigarrada aqui Pra aumentar o Dead Eye Tamo junto Mano, eu nem sei se eu tô indo pelo caminho certo Pra chegar em Armadillo Caralho, olha essa cena Tamo chegando aqui em Armadillo Como diriam os mais velhos, né O bagulho vai ser doido Ah, já tá dando pra ver Armadillo ali na distância É aquele Bloodmon, né Lua de sangue Vai spawnar mais zumbi agora? Tá de boa aí, rapaziada Nossa, tem muito zumbi, mano Olha como é que tá a Armadillo A Armadillo tá toda destruída Não tô acreditando nisso Pera aí Puta que pariu, puta que pariu, puta que pariu Ai, caralho, que susto Ah, tá, esse cara tá do meu lado Filha da puta É bala, é bala Comendo solto Caralho, olha essa cena, véi Todo mundo com uma chumbo nessa porra Cadê, mano? Eles vim? Desistiram? Mano, a véia tá andando mó de boa Como se não tivesse nada acontecendo Ei, por que você não guarda essa sua arma? O que que eu tô fazendo? Mano, eu tô matando zumbi O que que tu tá fazendo? Tem uma rapaziada aqui em cima Oi, gente, como é que vocês estão? Porra, nem pra esse cara Tem uma arma pra me ajudar, né, mano Ele só tá aqui Correndo de um lado pro outro Olha isso Ai, meu Deus, ai, meu Deus Ai, ele vai bater naquela parede Ai, meu Deus, ai, meu Deus Será que acabou? Limpamos a Armadillo? Acho que limpamos Tá, vamos descer mais Porque tem mais uma cidade Que a gente pode ir lá Ver como é que tá Que é Tumbleweed Caralho Olha o tanto de zumbi Que porra é essa, mano? Por que tem tanto zumbi aqui? Vai tomar no cu É convenção? Tá dando o quê? Que porra é essa? Mano, é o tadinho do cara sozinho Eu preciso ajudar Não, moço Eu vou ajudar o senhor Calma aí, não se preocupa, não Eu sei que a situação tá um pouco crítica Mas calma Mano, o FPS chega a estar descendo De tanto zumbi que tem aqui Ah não, são dois caras Ah, então tá Foda-se aí Então deixa quieto A giração Já que é dois Tá de boa Tá, se eu não me engano Tumbleweed fica atrás Dessa montanha aqui Tá, chegamos aqui em Tumbleweed Tá fudidaça também Rapaz, eu acho que tá Mano, tava tão de boa Que o zumbi Ele tava sentado Ai, caralho Sai de perto Tô mandando sair de perto Não tô Não tô mandando Que isso? Tem um zumbi invisível Não, não, não Aí é demais Não, peraí Aí é demais, mano Tá, eu acho que eu matei um invisível É mais de um invisível Olha essa porra Caralho, vai se fuder, mano Vai tomar do cu Mano, agora eu não sei se é bug Ou se realmente tem zumbi invisível Nessa porra, mano Caralho, os zumbis tão trabalhando E foda-se Eu acho que limpamos a cidade De Tumbleweed também E Tumbleweed foi mais de boa A que tinha mais gente Foi Blackwater mesmo Tá, mas mano Eu acho que isso aqui é o mod Limpamos as três cidades aí Principal Não sei se tem mais spot aqui Que tem zumbi Com certeza deve ter Mas enfim Esse aqui foi o mod Do Undead Nightmare 2 Bagulho é doido Matando zumbi Nessa porra E eu achei divertido É legalzinho matar os zumbis Tá ligado O link do mod Vai tá aí na descrição Obviamente E é isso, mano Tamo junto Você assistiu até aqui Até o próximo vídeo E manda tchau, Arthur Morgan Tchau 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 Tchau, tchau.